Nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar R$50,00 em menos de 5 minutos. Isso mesmo, galera. Ganhar dinheiro na internet não é complicado, não é difícil. Existem diversas formas. Aqui no canal eu trago as formas atuais, as que mais estão pagando. Essa daqui, pessoal, além de ser uma forma fácil de ganhar dinheiro, também é uma plataforma de confiança que paga no Pix e paga no mesmo dia. Todo dia eu faço o saque nela. Tá aí do lado aí a prova de pagamento do saque que eu fiz ontem. Galerinha, muito bom. Bora lá ganhar dinheiro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Então, galera, vamos lá. Beleza. Saldo de R$1.840,00. Vou deixar R$5,00 mesmo. Modo tubo aqui ativado e bora botar 30 rodadas aqui e deixar o pau quebrar, né? Isso aí. Vamos ver aqui. Chegando aqui a R$1.900,00, R$1.900,00 pra cima já tá ótimo pra mim. Então, vamos lá. Bora, vamos ver aqui como vai dar. O Fortune Mouse, ele tá muito bom, cara. Muito bom. O Habit também tá bom. Não tá ruim, não. Mas o Mouse tá superando. E olha aí, R$30,00. Legal. Bom, vindo um mega ganho agora aqui já, eu bato a minha meta do dia e pronto. É isso aí. Então, vamos ver aqui o que vai rolar. E é isso aí, né? Opa! Quase deu rodar até ganhar. Se você nunca viu essa plataforma, ele tem que dar uma sequência de três iguais aqui, ó. Então, tem que dar três iguais e aí você ganha, tá? E cada objeto aqui vai pagar um valor diferente. Também tem os mega ganhos e tudo mais. Então, olha aí, olha aí. R$50,00. Legal, legal, boa. Então, dá pra você ganhar R$50,00, R$100,00 por dia, tranquilo. Você não precisa de uma banca alta assim não, tá, galera? Eu faço porque eu já tenho confiança na plataforma. Então, sim. Eu sei que vai pagar certinho porque ela pagou já, galera. Então, tá tranquilo. Beleza. Opa! Vai dar... Ah, deu uma sequência. Achei que ia dar mais sequências ali. Mas tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Vamos rodar mais 30 aqui. E isso aí. Boa! Agora deu rodar até ganhar. Galerinha, esse daí, acho que eu acredito que vai dar pra ganhar uma grana boa. Porque geralmente ele paga muito bem. Às vezes não, mas a maioria das vezes paga muito bem. Então, vamos esperar aí que vai cair uma sequência boa. Esse não. Esse paga pouco. Esse paga pouco. Vamos ver... É, esse aí até que não é ruim não. Mas, vamos lá. Opa! 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 O que que vai rolar? Ah! Nó! Bom! Deu um ganho legal. Mais de 100 reais. Olha aí, galera. Nossa! Passou mais de 200. Ué! Eu achei que não ia nem passar de 100, não. Olha que top, galera! Ah! Agora entendi. Então, foi... Olha aqui. Esse daqui, ó. Dourado com vermelho. Ele é o que paga mais. Tá? Então, deu uma sequência dele aqui. Deu... Então, deu duas sequências. E cada sequência é um 100 reais, olha. Olha aqui pra você ver, ó. Deu essa sequência. Porque essa laranjinha é 5 reais. Então, mais 5, 10 reais. E aqui, ó. Uma de 100 reais. E outra de 100 reais. Olha que top. E outra aqui de 5. Ah! Então, é isso aí. Então, galera, ó. Só duas sequências aqui foi 200 reais. Então, olha. Com isso, eu reconheci mais que o objetivo que eu queria, né? Ganhei mais de 100 reais. Cheguei a 1978. E tá top. Muito bom. É isso aí, galera. Tá vendo como é que é? Plataforma boa desse jeito, viu? Não é todas as plataformas que são assim, não. Não adianta você querer cadastrar na plataforma que você achar melhor aí. Bota esse joguinho lá, achar que vai dar certo, que não vai. Então, tem as plataformas que são selecionadas, que são melhores. Essas plataformas, vai estar no primeiro comentário fixado, tá escrito link de cadastro. Ali na página vai ter várias. Todas elas, pessoal, o joguinho funciona bem em todas elas, tá ok? Então, você pode ganhar um pouco em cada. Ganhou ali 100 reais em cada uma. São 7 plataformas ao todo, galera. Isso é 700 reais. Você ganha metade, que é 50 reais. 350 reais em um dia. É muito bom, galera. E lá também, pra você cadastrar, vai ter os cupons lá pra você. Essa plataforma que eu acabei de utilizar, ela chama Fresh. Então, cadastra nela lá. Cadastra em outras também. Ganha dinheiro em cada uma. São plataformas de confiança que pagam no Pix. Mínimo de saque, 50 reais. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou!